Go, 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 shawty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday, and we gon' sip a cadi like it's your birthday, and you know we don't give up Turn down for what? Eu queria o Spark Eu queria o Spark Mas se não vier o Spark, pode vir um lava round que já vai ser top, mano Pelo amor de Deus LENDARIA Moleque Spark, moleque, Spark Por... Cario, moleque Tá tranquilo, tá favorável Só o filão, vem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brujinho Última carta LENDÁRIA LENDÁRIA LÁ NO AGRAUND MULLEQUE EU NÃO TINHA LENDÁRIA LENDÁRIA MULLEQUE LENDÁRIA UAAA CARA MULLEQUE LENDÁRIA MULLEQUE LENDÁRIA MULLEQUE LENDÁRIA DO BAGULHO PUTA MERDA LENDÁRIA DO BAGULHO É LAVA GALDE O MAGO DE GELO O MAGO DE GELO É o que eu queria CLICAR E VAMOS VER O QUE VAI DAR NOSSA SENHORA SUPER CEL LENDÁRIA MAGO DE GELO MAGO DE GELO IRMÃO CÊ É LOUCO MANO CÊ É LOUCO CÊ É LOUCO CÊ TÁ LOUCO MULLEQUE CÊ TÁ LOUCO DA ÚLTIMA VEZ QUE CONTECEU ISSO MULLEQUE EU GRITEI PRA PORRA MULLEQUE EU GRITEI PRA PORRA VAMOS LÁ VAMOS LÁ CARTA LENDÁRIA E ELE QUER O TRONCO EU VOU ME PREPARAR AQUI PELO AMOR DE DEUS MULLECADA VAMOS LÁ LENDÁRIA DO MULLEQUE LENDÁRIA DO MULLEQUE VAMOS LÁ PARTIL 1, 2, 3 e LENDÁRIA O TRONCO O TRONCO O TRONCO O TRONCO O TRONCO MULLEQUE LENDÁRIA LENDÁRIA UAAAAA Partiu Canta Época Lava Raude Lava Raude MULLEQUE Lava Raude MULLEQUE Vai pro nível 2 MULLEQUE MULLEQUE MULLEQUE